Nesta aula vamos criar um menu topo horizontal, vamos usar muitos dos recursos que já usámos em simultâneo. Eu já criei aqui os fecheiros necessários para esta aula, mas vou seguir passo a passo, vou fazer fecheiros novos para irmos acompanhando e explicando o que estamos a fazer. Mas de qualquer forma eu já tenho aqui um exemplo do que vamos criar. Portanto eu tenho aqui já também como podes ver os estados dos links criados e tenho a div, tenho isto tudo criado para podermos ver o que vamos fazer. Vamos então ao nosso notepad, eu tenho aqui os fecheiros abertos, eu vou mantê-los abertos aqui, mas vou criar uns novos. Para isso vou aqui a fecheiro e podemos abrir um dos que temos já criados de HTML, portanto HTML, vou criar um destes das listas. E podemos apagar aqui estas listas, ou melhor, vamos já fazer um guardar como, guardar como e vamos chamar-lo menu, eu não vou chamar menu que já tem lá um menu, vou chamar menu 1 para ter um nome diferente. E vou guardar, portanto mantive o outro, fiz uma cópia desse mesmo, portanto vou apagar para manter o body, vou aqui e vou escrever menu horizontal. Para já vamos deixar o resto assim e vamos também, ou melhor, vamos criar um fecheio CSS novo. Fecheiro novo, fecheiro novo, linguagem CSS, codificação ANSI. Vamos já guardá-lo, fecheiro, guardar como e vamos guardá-lo dentro da respectiva pasta da CSS e vamos chamar menu, eu não vou chamar menu porque já tem lá um, portanto menu 1, podes dar o nome que achares melhor e vou gravar. Portanto já tem aqui os meus documentos criados, portanto, isto está tudo certo, ele está dentro da mesma pasta, vamos só apagar aqui menu, eu vou pôr menu 1, colocas o nome que deste e vamos ao body e vamos inserir uma div. Podemos já dar o ID, podemos chamar menu, podemos chamar menu, podemos fechá-la, falta a barrinha de fechar. Agora, eu vou passá-la para baixo e podemos já criar também uma LI, desculpa, uma UL e aqui em baixo fechamos a UL, portanto uma lista não ordenada e aqui sim vamos criar então as nossas LIs. fecha-la, fecha-la, fecha-li, vamos preencher mais, vamos já dar o nome início e vamos aqui já inserir a tag de link, portanto a tag de link é a tag a. portanto vamos escrever a href igual e colocamos o símbolo de cardinal isto para simular o link vou fechar aqui para ficar o código mais composto e vou fechar já a tag a aqui também portanto está fechada e é ali, fecha ali, está certo portanto vamos copiar isto para não estar a digitar isto 3 ou 4 vezes vamos copiar eu enganei-me a copiar portanto eu vou copiar esta parte toda e vou colar colar e só mais uma vez chega para testarmos guardar agora só temos que alterar aqui por exemplo para quem somos aqui e aqui para serviços e aqui para contactos vamos guardar e de código HTML por enquanto está feito quero só aqui apagar isto e tem então a situação resolvida para aprimorar posso selecionar aqui a nossa UL toda clicar no tab para avançar para a frente e agora sim está muito melhor portanto vou só confirmar se está tudo bem elas fecham ali estas fecham ali a UL fecha ali e a D fecha ali vou agora gravar e podemos ir ao browser ver como fica portanto para isso vamos à pasta vamos entrar dentro da pasta HTML e escolhemos o respectivo ser que estamos a trabalhar portanto repara aparece aqui toda a esquerda e aparece aqui até alguns erros vamos já tentar corrigir estes erros mas não te preocupes se ainda não aparece nenhuma div ela na verdade está cá vamos então aqui e vamos ver a codificação não estava certa repara que isto agora ficou estragado portanto vamos ter que digitar outra vez eu devia ter feito isto logo no início e aqui os serviços agora sim guardar vou ao browser atualizar e sim já tenho os erros corrigidos portanto vamos voltar ao notepad e desta vez vamos ao CSS e podemos começar por formatar o body podemos colocar aqui uma margin zero um padding também de zero e podemos também colocar uma border também de zero border portanto não há margem nenhuma não há padding nem margens nem bordas portanto vou fechar podemos também atribuir uma background image se tiveres aí alguma podes pôr não é importante para este trabalho mas eu vou aqui só para revermos vou aqui atribuir uma background image se não tiveres nenhuma imagem de padrão como eu vou fazer podes colocar uma cor de fundo portanto image call background color e escolhes uma cor eu como tenho então aqui uma imagem vou usar essa imagem para fundo mas volto a referir não é importante para este trabalho imagens e agora abre eu tenho que ver o nome dela não me lembro portanto imagens e fundo padrão eu até vou copiar aqui portanto eu faço copiar para copiar o texto se não me engano e é .png portanto agora ctrl v para colar .png guardar vamos confirmar se estava certo não estava eu penso que falta aqui as nossas aspas vamos ver ou então o caminho está mal à partida falta aqui o .png para sair da pasta estava a me esquecer portanto agora já resultou vamos então continuar o nosso notepad ainda não fizemos nada que diga respeito ao menu aqui no csss fizemos só no html e vamos então pela primeira vez chamar a nossa div portanto ela chama-se menu cardinal porque nós atribuímos aqui um id portanto id aqui representa-se como cardinal vou abrir e fechar o selector e é aqui que vamos começar a trabalhar nela portanto a largura pode ser 740 pixels e a altura podemos pôr 70 pixels vamos colocar também uma margem para cima para ele não ficar encostado ao topo de cima portanto mesmo ao topo do browser portanto colocamos margin top podemos colocar 15 pixels não é importante e para já vamos guardar e vamos ver no browser como está a ficar portanto ele ganhou aqui a margem mas repara continua alinhado à esquerda então como alinhá-la ao centro para alinhar uma div ao centro não é uma tarefa assim tão fácil quanto isso na verdade o código depois acaba por ser simples mas não nas aulas que vimos isso não está referido e no próprio Dreamweaver para trabalhar se trabalhares com o Dreamweaver não é fácil alinhar isso ao centro tens de saber código csss para conseguir fazer isso a solução na verdade depois acaba por ser simples colocas margin left e aqui colocas auto e fazes o mesmo para a height auto também vou guardar vamos ver então agora a nossa div já está ao centro mas repara que a div tem 740 pixels portanto ela está daqui para aqui mas vamos resolvendo uma questão de cada vez vamos voltar aqui ao nosso bloco de notas vou fechar aqui isto penso que para já não vamos precisar de mais nada vou guardar e agora vamos dar cor mas não precisamos dar cor na div vamos dar cor na ul ou seja na lista toda vamos dar cor na lista toda e depois a lista é que vai ter as dimensões iguais às da div e portanto será a lista toda a ter a cor para chamar a lista eu vou mostrar aqui um truque é a primeira vez que eu vou falar sobre este truque eu gostava que estivessem com atenção agora porque esta questão é normal acontecer e nós ainda não falámos sobre ela portanto nós podemos chamar a ul nós podíamos ainda vou aqui ao código atml e vou mostrar nós podíamos chegar aqui e dar por exemplo uma classe como já vimos anteriormente atribuir aqui uma classe ou um id e chamá-la aqui no CSS mas há outra forma mais simples que não precisamos estar a fazer esta tarefa escrevemos menu outra vez e a seguir escrevemos LU portanto o que estamos a dizer é assim vais à div que tem o id menu e lá dentro tens uma LU é a SLU que vamos tratar agora portanto vamos continuar vamos ver se vai resultar então aqui podemos começar por atribuir uma background color e aqui colocamos o nosso cardinal e para o preto podemos fazer isto também é novidade 000 chega nós podemos pôr os 6 zeros mas não é preciso basta estes 3 os browsers conseguem interpretar também e vamos pôr uma altura de 100% porquê 100%? porque já temos aqui uma altura definida portanto aqui 70 pixels poderíamos repetir mas como isto é um exercício também para nós para nós vermos as várias especialidades vamos aqui colocar os 100% que será igual aos 70 pixels aqui a vantagem é que se depois tivermos que fazer um ajuste aqui basta ajustarmos aqui e ela aqui também se ajusta porque está em percentagem portanto o que eu estou a dizer é ocupas o espaço todo que estiveste disponível como ele está dentro da div vai ocupar os 70 pixels de altura para já deixamos assim é provável que depois venhamos aqui fazer mais qualquer coisa vamos guardar e vamos ao browser ver a evolução portanto não se nota a grande evolução quer dizer a cor devia ter aparecido vamos ver o que é que se passou agora eu aqui enganei-me não é LU é o L portanto aqui sim está certo portanto agora é que está certo vamos confirmar primeiro antes de eu já está certo portanto agora aqui sim a nossa LU assumiu a cor preta portanto aqui mais uma vez e dado que é uma situação nova eu vou repetir portanto eu chamo a div e digo lá dentro tem uma lista não ordenada portanto é essa lista que eu vou atribuir estas formatações vamos então a mais um passo vamos ao nosso browser ver aqui a principal questão é que nós agora temos isto na vertical e queremos na horizontal então vamos só pensar um bocadinho nós temos isto a LI está a definir um bloco portanto quando termina uma LI cria um bloco 9 LI cada LI é um bloco então como é que nós podemos fazer para que fiquem todas na mesma linha eu vou aqui ao nosso notepad e vou então digitar menu estou a me esquecer do cardinal menu o L e agora LI LI porque eu quero trabalhar as LI's então vou abrir e fechar o selector então eu vou outra vez convidar-te a pensar um bocadinho se nós tínhamos texto e numa das aulas aplicámos o display block para ele quebrar e ficar um bloco único aqui o que nós temos é o inverso nós temos os blocos e queremos que ele passe para uma linha única então display e agora bloco não é porque bloco já ele está queremos fazer o inverso portanto in line está ali um E a mais vamos fechar e vamos ao browser ver se está bom portanto resultou vamos então continuar com as nossas formatações vamos digitar então cardinal menu o L LI A A para tratarmos dos links então vamos abrir e fechar o nosso selector e agora vamos começar por inserir as duas características vamos atribuir uma cor à letra e vamos pôr o cardinal e aqui podemos pôr só simplesmente 999 seria o mesmo de escrevermos 99999 mas não precisamos escrever tudo e aqui vamos escrever fonte nós agora podíamos escrever fonte family areal helvética tal como vimos numa das aulas que falámos sobre letras e depois podíamos escrever por baixo fonte size 15 pixels mas existe uma propriedade que é fonte como tu podes ver já está da cor das outras propriedades todas onde nós podemos juntar tudo por exemplo 15 pixels e podemos pôr areal helvética e sans serif e desta forma enquadramos logo as características da fonte numa só vamos ter também que pôr um flow at right desculpa left que é para elas flutuarem dentro das LI's eu vou ser sincero eu testei isto sem o flow at e não resultou tive que fazer o teste com com o flow at e já resultou por isso isto é normal a vida do programador é mesmo assim nós às vezes precisamos fazer alguns testes exagerar nas quantidades que estamos a pôr para depois ver qual é o resultado para ver se está a funcionar ou não neste caso tive que colocar o flow at left para eles funcionarem vamos então continuar agora vamos inserir um espaçamento tanto ao topo como à esquerda para que os elementos não fiquem colados uns aos outros e também não fiquem colados ao topo então nós podíamos fazer padding topo e atribuir o que quiséssemos 20 pixels 25, 26 pixels mas na verdade se repararmos isto também funciona portanto o padding também tem uma opção que é nós atribuirmos por exemplo 25 pixels portanto este é o padding topo o primeiro é o topo e depois deixamos um espaço e atribuímos o segundo vamos fechar portanto quando tem só dois depois ele aplica o primeiro de cima para baixo ou melhor na vertical ele aplica 25 25 pixels para cima 25 pixels para baixo e 50 tanto na horizontal portanto para a esquerda e para a direita vamos testar no browser se funciona portanto já temos aqui alguma coisa daquilo que nós pretendíamos vamos voltar ao bloco de notas e ainda neste selector vamos corrigir esta questão aqui de eles estarem sublinhados vamos supor que não queremos o sublinhado então vamos escrever text decoration e agora none é para isso que serve o none é para quando vem por defeito o sublinhado que é o caso dos links nós retirarmos vamos guardar e vamos ver o efeito no browser portanto já está estão todos alinhados estão todos separados com as margens que nós queremos portanto também mais uma vez isto requeriu alguns testes eu tive que fazer aqui alguns testes aqui especialmente neste neste grupo 25 26 45 não dava pronto houve aqui alguns testes mas depois cheguei a esta conclusão que esta dava para o que nós queríamos mas já temos o nosso o nosso menu construído mas vamos aqui definir mais algumas coisas vou abrir aqui umas linhas para isto passar para cima e então vamos fazer o seguinte nós neste caso neste momento temos ainda temos isto o menu construído mas quando eu passo corrado não acontece nada é isso que vamos definir agora vamos definir o visited portanto usamos o mesmo sistema menu o L LI A e agora dois pontos visited eu estou já a fazer o visited embora eu estivesse a falar em passar o rato por cima portanto seria over porque o visited convém ser logo o segundo a ser declarado primeiro o estado normal e depois logo o visited se não for há browsers que não vão funcionar bem ou melhor nem sequer vão detectar o visited as características que me tens aqui não vão ser detectadas vamos atribuir apenas uma cor de fundo uma cor para a letra eu tenho aqui em memória uma cor a cor que eu usei podes pôr outra como é óbvio isto é apenas testes vamos guardar para já não vamos continuar vamos copiar este selector enganei-me portanto copiar e vamos aqui abaixo CTRL V para colar e agora sim vamos fazer o over e vamos pôr aqui uma background color eu tenho aqui também em memória uma das cores que eu usei e aqui esta cor vamos mudar para branco portanto o branco podes representar apenas com 3 F's é o mesmo que pôres o 6 resulta perfeitamente e vamos testar podemos testar agora no browser eu não sei se guardei sim, tinha guardado portanto vou aqui fazer refresh repara que já temos então aqui o nosso over a funcionar depois já vamos testar o visited vamos só declarar então mais um que é o activo portanto quando eu clico o que é que acontece portanto eu vou copiar vou colar e agora vamos alterar os atributos e neste caso podemos deixar o tipo de letra como vem como está definido aqui portanto se não alterarmos aquilo que nós não alterarmos aqui continuará com o que estava aqui e vamos só alterar esta cor para esta e alterar aqui obviamente o active eu já não estava a esquecer estava a dizer obviamente mas estava a esquecer portanto agora sim já temos então definido os nossos estados todos portanto o estado normal o estado depois de visitado o estado over e o estado active já guardei portanto vou fazer refresh e vou testar aqui um deles portanto repara o active está a funcionar e o over também está a funcionar e posso ver também que o visited também está a funcionar porque repara que eu aqui no visited apenas atribuí uma cor eu vou por exemplo aqui mudar esta cor para vermelho 0000 vou guardar e vou ver aqui no browser portanto repara que realmente está a funcionar portanto a cor como era só uma coisa simples eu vou andar para trás para manter aquela cor como era uma alteração simples quase nem dava para perceber mas se reparares com atenção ela está laranja quando eu não tenho um rato lá portanto é o visited foi este foi visitado os outros ainda não cliquei de propósito para podermos ver portanto temos o menu o nosso menu praticamente feito repara que temos aqui um pequeno bug que temos aqui uma linhazinha preta portanto em cima vai até vai até à extrema mas em baixo não vai portanto vamos ver como podemos resolver esta situação ou aumentamos aqui o padding para 26 vamos ver se vai resultar poderá ser muito porque o padding é para cima e para baixo e vai depender também do tamanho da letra portanto ele vai ao tamanho da letra vai à letra manda 15 para cima ou melhor 26 para cima e 26 para baixo portanto duplica eu acrescentei um pixel mas na verdade vão ser dois vou atualizar e vou passar com o rato por cima olha ficou bom portanto aqui ficou bom se não resultasse por ser esta questão dos números de pixels ele na verdade duplica eu teria que vir aqui e alterar então aqui a minha altura para 70 foi como eu comecei e depois vi que tinha esta questão portanto o que me acontecia é que eu tinha aqui 70 e continuava sempre um filetezinho de um pixel e não dava para resolver portanto tive que vir aqui e pôr os 69 pixels portanto vou guardar está certo e agora falta-nos só um pequeno para o menor vou atualizar está correto que é repara que eu tenho aqui então umas borders as borders nós já vimos numa aula vamos revê-las portanto eu vou aqui ao bloco de notas ao notepad e vamos aplicá-la à nossa UL portanto escrevemos border border se eu deixar assim será a border toda a volta da UL não é isso que eu quero eu quero a border top de uma forma e a bottom de baixo de outra forma portanto 10 pixels solid e a cor vamos usar esta que está aqui eu vou copiar ctrl-c e vou colar fecha e vamos escrever vamos escrever faz bem border bottom aqui vamos pôr por exemplo 4 pixels solid também solid é dizer que é um traço sólido não é pontilhado não é tracejado não é nada disso e vamos usar então esta cor que está aqui e aplicá-la aqui ctrl-v vou fechar o atributo vou gravar e vamos ver como fica aqui portanto quando eu passo com o rato ele apanha a cor de cima e quando eu clico ele apanha a cor de baixo foi um critério que eu usei não era nada especial é apenas para podermos aqui fazer uma gestão de cores portanto temos aqui o nosso menu feito agora para ele ficar mesmo mesmo a funcionar só teríamos que vir aqui ao html e em vez de colocar aqui os nossos cardinais eu entretanto tive que pôr 1, 2, 3 e 4 porque ele ficava sempre com o visita de ativo e não dava para mostrar sem ser o ativo portanto este também é um truque que tu podes usar aqui podes pôr por exemplo div html portanto o fecheiro está na mesma pasta aqui só tenho que nomear o fecheiro eu penso que tem lá um fecheiro com este nome vou guardar e agora vou clicar e cá está abri o fecheiro div html eu mesmo assim vou andar para trás e vamos ainda ver a última hipótese que podíamos usar para formatar aqui o nosso link que era um target e agora colocava aqui blank blank por exemplo blank para abrir numa nova janela em vez de abrir na própria janela abrir numa nova janela vamos experimentar eu vou atualizar e vou clicar no início repara que abriu então numa nova janela o meu fecheiro das divs e continua então com o meu ativo é para ir serve o blank portanto na próxima aula faremos mais um exercício para continuar a explorar estas hipóteses que já vimos todas portanto aqui é um resumo e ver também outras formas de aplicar os atributos que nós fizemos que nós já vimos de outra forma mas se usasse os atributos tal e qual como eu tinha explicado iriam funcionar corretamente sem problema nenhum apenas estamos a ver outras hipóteses porque é normal que encontres alguns fecheiros já agora ainda bem que estamos a falar sobre isso eu quero mostrar aqui uma coisa que também é normal acontecer em CSS que é já que é uma div há quem ponha aqui div também e depois volta a pôr div aqui e depois volta a pôr div em todas elas eu não vou fazer mas como viste resultou assim mas há quem faça isto põe div portanto é o mesmo estar a dizer aplicas isto à div que tem o id menu mas na verdade também nós só aplicámos uma vez isto poderia haver diferença se aplicasse o mesmo id a outros elementos que não ajudam mas isso é desaconselhável isso poderá dar grandes erros no futuro se usares esse sistema de usar vários ids para vários elementos convém ser único o que podes usar é classes iguais para elementos diferentes isso é aconselhável agora a ids não portanto quando viste isto não te assuste é normal portanto ele aqui apenas diz dá a indicação que é para procurar todos os elementos div que tenham o id menu eu vou apagar porque como vimos funcionou bem vou apagar também este vou guardar vou confirmar no browser está tudo bem sim está tudo bem e portanto este exercício está terminado na próxima aula faremos então mais um exercício onde veremos então a posição das divs e veremos também como criar o menu horizontal mas também se já criaste este este é o mais difícil provavelmente será muito mais fácil para ti criar o horizontal porque é o que vem por defeito não precisa sequer de pôr aqui aqui os alguns atributos que nós fizemos especialmente aqui o inline por exemplo não precisas pode deixar pode deixar como está não precisas de pôr aqui o float que são alguns dos mais complicados de atribuir portanto na próxima aula continuamos então a usar os nossos atributos que nós vimos os valores que nós vimos as propriedades CSS que nós já vimos num trabalho propriamente dito e se possível de outra forma para podermos ver outras abordagens portanto na próxima aula faremos então o nosso exercício o nosso exercício o nosso exercício